Oi, olá, olá. Gente, ele faz correio a partir de 20 peças, mas também tem... os shortinhos aqui é 10 reais, gente. Vocês vão ver que coisa mais linda. Feirinha da Concórdia. Faz ônibus também 10 peças. Ó o cartãozinho, já mostrei o telefone. Ó o Instagram, tem Instagram esse daqui. Tá bom? Olha a calça de Johnny Short. WhatsApp. Gente, Feirinha da Concórdia, olha, Corredor K. Ali, ó, como quem vem do Metrobras. E aqui, cadê a placa? Ó, Corredor K. Corredor principal da ambulância. É, o corredor é onde fica a ambulância. E pra lá, ó, vocês vão pro restaurante, pro shopping da Juta, tá? No frente é o parâmetro da saída. Oi? No frente é o parâmetro. Ó, vamos fazer a propaganda primeiro também. E aqui tem umas legras legais. Mas olha, gente, os shortinhos de viscose com bolso até o GG por 10 reais. Olha que lindo. E vai ter cores, ó, aquele ali também. Vou mostrar primeiro os de 10. Depois a gente mostra os outros. Olha só. E cores. Aquele vermelhinho também é, né? Sim, aqui, ó. As cores disponíveis são essas. Diversas cores, cores lisas. E o GG, ele vai vestir até o 46, não vai? Até o 46. Olha esse, amei, hein? Olha esse. Estampas de verão mesmo. Aham. Deixa eu ver a mão no bolso aqui pra vocês verem. Olha, bolso fundo. Ó, bolso fundo, tá? Elástico. É aquele shortes larguinho que veste super bem pra qualquer corpo. 10 reais viscose, gente. Olha que achado. Feirinha da Concórdia. Abre às... 6 horas e fecha às 15. 6, fecha às 15. Só dinheiro, né? Dinheiro e cartão também. Dinheiro e cartão. Tem o acréscimo do... Tem o acréscimo do cartão? No débito, não. Crédito, sim. Gente, débito, vocês vão pagar o mesmo preço, que legal. Nossa, é um achado mesmo. Quem que atende? É você? Jaqueline. Jaqueline. Jaqueline, que vai atender vocês e o William, tá bom? Venha, a feirinha da Concórdia. Venha da Concórdia, gente. Olha, ele é amigo do Cacá, gente. Muito famoso. E tem também... Gente, tem tamanho especial. Aí vai ser 15 reais e vai vestir o número... Tinha que ter a mão no bolso aqui. Vai vestir qual o número esse aqui? Número até o 54. Até o 54. Ah, o shortinho de viscose. Olha que legal. Olha, não vi... Não vi em lugar nenhum, gente. Fabricação própria. Shortinho de viscose com bolso até o 54 só aqui no William. Essa é a dica de hoje, viu, gente? Não tem mesmo. Pode rodar o braço que você não vai encontrar, porque é a fabricação própria. Olha só. Não tem como encontrar. Fabricação, acabamento. Amei. Perfeito. Olha, acabamento também, gente. Olha só. Tudo certinho. Meu telefone do Cacá. Então, CNPJ, tudo de acordo. Tudo de acordo. Gente, 20 peças pelo correio vai dar o quê? 200 reais? 200 reais. Ah, é muito pouco, né? Aí vocês têm que mandar o CEP pra ele calcular o frete. Meu telefone tá tocando, não vou poder atender. Aí, ele vai ter um outro material. Qual o material? Malha crepe. Malha crepe. Super na moda. Que vai ser 15 reais. Super na moda. Que dá até mesmo pra estar montando tudo. É. Aí, deixa eu mostrar como que ele é. Ele vai ter o short, vai ter o galãozinho do lado. Aqui na frente, ele tem o cos reto. E atrás é que está o elástico. E olha só o elástico. Tá vendo? Direitinho, pregadinho, não tem nada torto aí. Sabe? Muito caprichada a costura. Confecção própria aqui no Ilha, tá bom? Diversas cores. Cores disponíveis. E os tamanhos? Do P ao GG. P ao GG. De 36 até o 48. Até o 48, 15 reais. É uma malha crepe, mas é colmeia, tá gente? Olha que gracinha. Olha o branco. Olha o branco. Olha o branco. Cores de verão. Branco dá até pra Réveillon, hein? Ó, chegando já. Olha, é verdade. Lindo, lindo, gente. Tem Instagram aí? Sim. Ah, abre o Instagram pra gente ver no celular. Instagram. Cadê o nome do Instagram? Aqui. Pera aí, ali em cima, né? Cadê o nome do Instagram aqui, né? Aqui. Aqui. Pera aí, gente. Pera aí, deixa eu focar. Olha, Instagram aqui. Agora mostra umas fotos aí pra gente ver. Olha, gente. Ah, é porque ele tem macaquinho também. É, conjuntinho. Conjuntinho. Olha isso. Ah, ele tem conjuntinho. Gente, deixa eu mostrar aqui no manequim primeiro. Olha, ele tem esses conjuntinhos que tá R$35, né? R$35. R$35. A calça com o top e esse aqui, que parece uma cacadinha, mas esse conjuntinho. É no crepe burbo, material crepe. Crepe. Esses estampados, diversas estampas. Diversas estampas. O curtinho dá? R$30. Falando que é da Samy, uma promoção maluca. Somente R$25. Do PLG, diversas estampas. Olha, a gente esquece de falar. Não esquece de falar. Tem que falar que é da Samy. Tem que falar que é dela, assistiu no YouTube. Olha, que lindo. Aí é crepe, gente. A gente já não é mais viscose, tá? Olha o tecido. Tecido nobre. Que veste super bem. Olha que lindo. Fotos na modelo, de todas as cores. Olha as estampas. Isso, olha essa na sua mão mesmo. Que é melhor, assim, na mão, em pé. Isso, assim é melhor eu mostrar. Olha que lindo. Diversas estampas. R$30. Diversas estampas. Abre um pouquinho essa daí. Assim, na sua mão mesmo. Isso. Isso, pelo ombro que dá pra ver bem o modelinho, gente. Olha, tá vendo o modelinho aqui? Olha, é aquele modelinho que, nossa, que fica super legal. Com a golinha alta. Lacinho no pescoço. Lacinho no pescoço. Super fresquinho. Olha ele aqui. Olha a foto na modelo. Peraí, deixa eu... Aí, olha. Tem outras fotos. Na promoção, falando que veio no meu canal. R$25. Viu? No canal da Samy, R$25. Você vai ter a... Do P ao G. Tem também nas cor lisa. Ah, tem cor lisa. Preto, vinho e... Olha, gente. Cor lisa. Preto, vinho... Vamos abrir aqui. Tipo ferrugem, né? E ferrugem. Vinho. TMG. TMG. Tem que ter pedido pra ele abaixar o som. Ó. É o colega aí do lado? Sim, com... Vem. Abaixar um pouquinho o som. Se não vai dar direitos autorais aqui. Eu vou ter que voltar pra filmar de novo. Aí, segura assim. Assim. Olha, gente. E aí eu pego aqui. Olha o pretinho. Aí vai ter o shortinho. Olha a crepe. Tá certo? Olha esse que ela tá abrindo aqui. Que é um tom de ferrugem. Telha, né? Ah, tá. Olha que gracinha. E o shortinho. Olha, gente. Como fica fofo. Gente, R$25,00. Olha esse. Aí ele vai ter o R$44,00, né? Até o R$46,00. Até o R$46,00. É. Nossa, então... Do P ao G. Do P ao G. Todas as formas grandes. Aqui é exatamente um P. Ó. Modelo soltinho. Modelo verão. Nossa, eu não tô acreditando que você tá fazendo R$25,00 esse conjuntinho. Um conjunto desse chique. Acabamento. Você vai fazer no varejo esse valor? Promoção. Olha, gente. Só pra falar que é do YouTube, da Samy. Exatamente, só R$25,00. Gente, que legal. Promoção maluca. Aqui na banca, tá, gente? Agora, pelo correio, são 20 peças, mas pode variar. Você pode pegar um conjunto, dois conjuntos, um shortinho de 10. Sim, variar a quantidade de peças. Pode pegar o shortinho de 15. Pode pegar um conjunto desse de... Esse é malha crepe. Malha crepe. O mesmo tecido do shortinho. É R$35,00 esse, né? R$35,00. Vou falar que é promoção da Samy. Exatamente R$30,00, do Pell G. Olha! Nossa, é promoção maluca. Essa é promoção maluca, gente. Vamos mostrar ele, então. Vamos mostrar as cores de discórdia. Nossa, apaixonei por esses shorts de discórdia. Olha como que ele é. Esse conjunto que tá lá no manequim de boneca lá, que eu acabei de mostrar. Tem ela disponível. Ele tem... Aham. Ó, tem o galão do lado, tem bolso. Aqueles ali, gente. Olha. Aqueles ali. Olha o amarelinho. Aham. E o topzinho. Tem um top pra fazer exatamente o conjunto. Aham. Olha o topzinho. Acabamento. Olha isso. Acabamento com a lista. Com bojo macio. Bojo, gente. Exatamente. Faz o conjunto. Aham. Tanto como um short, tanto como a calça. É mesmo. Dá pra comprar as três peças e fazer o conjunto, né? Que gracinha. E o top é exatamente na promoção. Se o cliente quiser só o top, é 10 reais o valor dele. Aham. 10 reais. E a tacada e parede. E aquele pretinho ali? Isso. Esse. Ah, porque tem o love aqui, ó. Love também. Tem dois modelos? Sim, dois modelos. Tem dois modelos. Esse com o love em cima, né? Tem com a listinha na lateral. E com a listinha na lateral. Dois modelinhos. Aí você leva o top, a calça e o shortinho. E faz o conjunto. Aham. Você vai ter dois conjuntos, irmão. E pode também levar um top e um shortinho de 10 reais de viscose. Tem porque dá... Ah, dá pra... Ou esse, ou esse aqui, por exemplo. Sim. De viscose, combina, né? Ou se você quiser levar a peça avulsa também, né? Peça avulsa também, ela tá falando. E, gente, tá vendo atendimento de primeira? Como eles são simpáticos? Não tem preguiça de mostrar? Então vocês podem vir, tá? Eles vão mostrar a banca inteira pra vocês, tá bom? Dá uma bagunça porque é devido à correria. Não, hoje é véspera de feriado. Véspera de feriado, cheio. Gente, amanhã não vai abrir a feriinha da Concórdia, viu? Mas sábado, 5 horas, amanhã já está aberto. Sábado tá aberto. 5 horas. Esse sábado, 5 horas, já está aberto. Já tá disponível até as 15. Certo. Mais alguma coisa pra gente mostrar? Não, shortinho. Shortinho que eu já mostrei de 10 reais, gente. 10, 10 reais. 10 reais, 10. Esse 15, 15 reais. Muito barato. E os topzinho lindo. Quanto que é 10 reais também, né? 10 reais. 10 reais, gente. 10 reais. Olha, com bojo. Esse daqui tem tamanho também? Não, tamanho único. Tamanho único, tá? A calça também. PMG a calça. A calça PMG, só o top. PMG, o elástico. Elástico atrás, né? E na frente ele é o cos. Só o cos. Que ele vai ter aquele caimento ali do manequim. Deixa eu dar um zoom. Aceita cartão. O cartão tem algum limite de valor pra você pegar? Não, não tem. Não tem. Só tem o pequeno acréscimo do cartão, tá? No crédito. No débito mesmo valor. No débito mesmo valor. Aí a pessoa passando o débito, aí vai continuar esse desconto de 25? De 30 pra 25? Sim. Olha, que legal, gente. É a dica de hoje, né? Mas não esqueça. Tem que falar. Tem que falar. E assistiu aqui da Feirinha da Samy. Na gravação da Samy. Dá certo, então. Semana que vem também vai chegar. Eu assisti, né? Aí eu venho aqui. Semana que vem tem muitas novidades vindo. Coleção Verão chegando a todo vapor. Não esqueça. Feirinha da Concórdia Box K, número 15. Corredor principal da ambulância. Corredor principal da ambulância. Corredor principal da ambulância. Tem que ter uma escada aqui. Não tem como se perder, viu, gente? É muito fácil chegar aqui. Então, gente, beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, William.